Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais uma notícia automotiva quentíssima aqui no canal e hoje galera vamos falar de Lamborghini, cara, vocês sabem eu gosto bastante da Lamborghini tanto que eu uso muito carro das Lamborghini, da Lamborghini aí nas minhas séries porém o meu coração sempre foi do lado vermelho da força eu sempre fui ferrarista, ela é a minha marca preferida de carros pela questão tecnológica eu sempre achei que a Lamborghini pecava muito na questão tecnológica ela acertava muito no design, os carros sempre foram muito bonitos só que na questão tecnológica a Lamborghini deixava muito a desejar e isso eu acho que acabou viu galera ela chegou simplesmente com os dois pés na porta com a nova Lamborghini temerário, vulgo e responsável não tinha nome melhor para dar para essa Lamborghini então galera já vai deixando aí o seu like, já vai se inscrevendo no canal ativando as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos contextualizar aqui galera Lamborghini, tá? porque eu acho que ela não tinha a questão tecnológica tanto aprimorada assim igual as outras marcas um exemplo é a Lamborghini Aventador que desde 2012 usava o mesmo câmbio de embreagem simples tá velho? que tem gente que gosta não sei como, mas tem gente que gosta daquela pancada brutal do câmbio mas não tem como negar galera que é um câmbio não eficiente ele não é nada eficiente você perdeu muito tempo na troca de marchas com apenas uma embreagem e também não era nada confortável e a Lamborghini Aventador foi de 2012 até o seu último ano mais de 10 anos de produção com o mesmo câmbio outro exemplo, Lamborghini Galhardo a versão facelift da Galhardo com motor V10 5.2 aspirado além de ter o mesmo motor no Audi R8 que já tira a exclusividade do carro na minha opinião é um motor que depois que veio a atualização da Galharda a Lamborghini Huracan eles mantiveram o mesmo motor num carro de uma geração subsequente galera que também na minha opinião perde um pouco a magia você tá com o mesmo motor tudo bem que aumentaram um pouco a potência colocaram o câmbio de dupla embreagem que tava faltando beleza o carro ficou lindo a Huracan é maravilhosa eu gosto demais do carro só que essa questão mecânica me desagradava muito na Lamborghini compartilhamento de peças com a Audi então isso eu acho que perdia um pouco a magia na Lamborghini tanto que você podia comprar um Audi com o terço do preço era praticamente o mesmo carro do que uma Lamborghini aparentemente isso acabou agora galera velho o que que é a Lamborghini temerário galera é o carro de entrada de entrada da Lamborghini e velho não dá nem pra chamar isso de entrada meu amigo padaras do céu é um absurdo chamar esse carro de entrada só que ela veio pra concorrer com a Ferrari 296 GTB né que é a Ferrari de entrada da marca hoje porém esse carro que já é um absurdo galera já é praticamente um hiper carro tá em questão de potência 0 a 100 sub 3 segundos top speed acima de 340 350 km por hora tá aqui temos um carro híbrido tração traseira com 663 cavalos no V6 biturbo tá mais um motor elétrico de 167 cavalos combinado aqui 830 cavalos de potência máxima tá velho então você tem aqui na Ferrari de entrada mais de 800 cavalos então velho as montadoras elas não estão de brincadeira galera agora é simplesmente com os dois pés na porta mesmo tá velho e o que que a Lamborghini veio aqui com a T-Miner V8 biturbo beleza velho motor novo chique show mais 3 motores elétricos mano combinando 920 cavalos 343 km por hora de velocidade máxima e 0 a 100 sub 3 segundos mais exatamente 2,7 segundos nesse carro aqui que vocês estão vendo que é simplesmente lindo demais dá vontade de lamber então tá aqui estou no site da Lamborghini pra gente ver um pouco aqui do carro né velho vamos dar uma olhada aqui no videozinho de apresentação dele aqui juntos ó vamos dar uma olhada primeira vez que eu vejo esse vídeo galera vamos conferir aqui juntos o carro ficou maravilhoso tá ali ó o V8 né ali você tem também a contagem de cilindros né velho isso eu acho sensacional o interior não tem nem o que falar baseado em caça né velho todos os interiores da Lamborghini são baseados aí em aviões né em caças mesmo de guerra eu acho isso sensacional também né nossa velho o design eles sabem fazer design não tem como falar que eles não sabem fazer design cara deixa eu abaixar aqui um pouquinho né pra não ter grandes problemas tá baixei demais a lanterna traseira eu não vi ele todo ainda de traseira galera deixei pra ver junto com vocês vamos ver aqui como que fica né e temos que ver também como que vai ficar o ronco do automóvel nossa é bonita demais cara essa questão dela ligar por esse botão aqui ó igual um caça literalmente que você tem que levantar a capinha pra apertar o botão eu acho isso um tapa na cara tão grande da sociedade que velho não tem nem o que falar apenas sentir o que que é isso o que que tá acontecendo ali nossa olha esse carro velho de perfil o perfil da Lamborghini também é uma marca registrada dela né velho todos os carros ali são bem parecidos de perfil tá nossa mano é linda a traseira é linda olha mano esse painel também dela é só ela que sabe fazer né agora pelo que eu vi no interior a gente tem a tela do virtual cockpit do motorista a tela central e uma tela pro passageiro também que a Ferrari que começou a vir com esses painéis tá do passageiro olha a traseira galera linda linda sabe o que que tá me lembrando a traseira da sexto elemento tá porque a gente pode ver aqui ó que os paralamas eles não completam tudo aqui eles não fazem o quadrado perfeito é meio que aberto meio que exposto aqui atrás né me lembra bastante a sexto elemento esse carro o que é um ponto bem positivo porque eu gostava demais da sexto elemento é uma das minhas Lamborghinis preferidas também eu tenho que dizer galera vamos ver aqui lavando roupa beleza cara design olha para lindo isso aqui é Lamborghini de entrada galera quase mil cavalos Lamborghini de entrada tô louco pra ver vídeos comparativos desse carro aí com outros carros né velho porque não tem nem o que falar cara não tem nem o que falar agora sim a Lamborghini vai entrar no nível de desempenho das outras montadoras né coisa que ela tava deixando muito a desejar cara muito a desejar mesmo até a nova Lamborghini né a Revuelto tá tomando um cacete da SF90 galera acabou de ser lançada e já tá tomando um cacete da SF90 vamos ver eu lá com certeza esse carro aqui vai passar por cima né da 296 GTB porque é um carro mais novo tem sei lá velho mais 100 cavalos a mais né então nem tem nem o que falar então tá aqui um V8 Biturbo emparelhado com 3 motores elétricos 920 cavalos galera e velho o que que acontece esse motor V8 Biturbo ele vai girar a nada mais nada menos menos do que 10 mil rotações por minuto que é uma coisa muito difícil porque motores Biturbo motores turbo costumam girar menos por causa da eficiência da turbina velho então esse motor aí é um Hot V8 que eles chamam né que o as turbinas elas ficam dentro né da do motor mesmo fica bem lá dentro então isso dá a pressão vem mais rápido também o carro tem menos lag e olha o interior que eu falei pra vocês um virtual cockpit cockpit bem grande né velho isso aqui eu acho sensacional a tela central também bem grande e a tela do passageiro né nada demais porque mano se você pegar as BMWs novas galera mas tá vindo BMW, Mercedes todos esses carros aí elas tão vindo com uma tela que pega isso aqui tudo aí eu acho que já fica feio esse design mais padrão de interior uma tela no meio uma tela central e agora uma tela do passageiro também eu acho que fica mais interessante então aqui temos também um carro em visão 360 graus essa roda já foi utilizada na Lamborghini em algumas versões especiais já vi esse carro aqui na Huracan já vi esse carro essa roda na Galhardo também olha pra vocês verem a traseira o cano de descarga aqui em cima tá olha o difusor que agressividade absurdo e aqui tudo exposto a parte do pneu e é do jeito que a gente gosta velho um pneu bem grosso tá e aqui no interior galera aquela questão de telas vai dar pra ver bem aqui o que eu tô falando pra vocês a Ferrari que começou com isso com a tela do passageiro e depois agora as outras marcas também estão colocando e se adequando a isso mas elas não estão apelando igual Mercedes BMW que tá colocando aquela tela extremamente absurda aqui dá pra ver melhor porque ali não tava carregando a versão 360 e olha a questão aqui do jato que eu falei mano todos esses botões aqui no formato de jato que eu acho que deve mano deve ser um tesão absurdo você entrar e ter que levantar essa capinha pra ligar o carro deve ser uma coisa inexplicável aqui tem mais informações é um V8 4.0 tá galera pra quem tiver aí mais dúvidas mano pneu traseiro 325 então pneu bem largo atrás eu gosto de pneu largo atrás tá galera acho que dá uma vista bem bacana pro carro e só o V8 biturbo galera vai gerar aqui 800 cavalos o resto dos 120 cavalos vai ficar a parte aí dos motores elétricos outra característica da Lamborghini ela deixa bastante potência pro motor a combustão e ela só colocou um grauzinho de potência no motor elétrico outra característica as outras marcas elas tendem mais a colocar um grauzinho a mais de potência no motor elétrico a Lamborghini não a Lamborghini fala assim não vamos colocar só um tequinho e já tá ótimo tá transmissão dupla embreagem graças a Deus de oito marchas e o sistema híbrido aqui eixo dianteiro acho que as três baterias vão ser aqui no eixo dianteiro tá o motor a combustão no eixo traseiro e o motor elétrico no eixo dianteiro aqui ó a 220 kW a 3.500 RPM galera absurdo sensacional e velho vamos realizar um sonho pelo menos aqui no computador né galera vamos configurar uma Lamborghini temerário ou irresponsável cara vamos ver como que a gente consegue eu não sei também quanto que vai custar o carro não sei se ele já tem preço tá pré-definido só que com certeza comparado com os outros hipercarros ele não vai ser um carro assim tão caro né galera vamos lá cor externa tá temos nossa esse verde ficou bonito demais com esses detalhes em vermelho achei que ficou sensacional só que velho eu já falei pra vocês várias e várias vezes eu já até fiz uma Huracan com essa customização mas eu acho esse Viola Passify uma das cores mais bonitas da Lamborghini galera esse carro nessa cor meu Deus do céu acho que fica sensacional e Lamborghini ela tem que ser chamativa mesmo só que hoje galera não vou deixar ela tão chamativa assim tá vou mandar uma aqui uma laranjona nossa velho você tá louco deixa eu ver se tem outra aqui Arancio Borealis não tem o Arancio Borealis que eu tô acostumado não não tem esse laranja aqui quase vermelho eu acho que vou colocar ele tá galera tem cores ali também é cores foscas né pelo que eu vi temos aqui a roda tá temos esse modelo de roda essa aqui com diamante né diamantada e esse modelo aqui que eu já não acho tão interessante velho as outras eu acho bem mais bonita tá mas essa aqui também é de fibra de carbono né galera então dá tapa na cara da sociedade só que essa aqui na minha opinião é bem mais bonita tem aqui ó titânio fosco cara meu amigo vou ser mais humilde vou colocar essa aqui mesmo tá em preto brilhante já tá de excelente tamanho não tem tanta que não faço tanta questão de colocar a roda em fibra de carbono ou de titânio não tá aqui a gente pode escolher até o pneu tá podemos escolher o Bridgestone potência esporte ou Bridgestone potência race eu vou colocar esse potência race porque velho o pneu é a última é a única peça de contato do carro com o asfalto então tem que ser o melhor possível tá então tem aqui a pinça de freio tô me sentindo aqui no Nick for Speed né velho tunando o carro né aqui a gente pode colocar a pinça né a cor da pinça vou deixar vermelho mesmo vou colocar amarelo galera porque o carro já é laranjado meio vermelho né velho vai ficar duas culturas de ver dois tons de vermelho diferente não acho que vai ficar legal deixa amarelo pra dar um contraste e aqui o handicap em fibra de carbono acho que é o mais interessante também tá agora o teto o que que tem aqui no teto galera pra gente colocar em matte black tem aqui o preto brilhante que a gente pode colocar ou preto fosco né eu gosto mais preto brilhante eu acho que o fosco dá muito trabalho pra cuidar eu acho bonito só que eu acho que dá muito trabalho pra cuidar tá meio lento o site né velho deles aqui deve ter muita gente acessando também pelo menos realizando o sonho aqui no configurador pelo menos né deixa eu cancelar isso daqui olha pra vocês verem galera que coisa não faz isso comigo não mano deixa eu realizar meu sonho aqui em paz deixa eu ver os detalhes style package o que que é isso high gloss black pra ficar tudo aquele preto mais brilhante ainda né aqui ó capinha do retrovisor tem aqui retrovisor em mano preto fosco nossa muitas coisas temos aqui o negócio de abrir a porta também eu acho né com o logo da temerário deixa eu ver aqui temos vários outros isso aqui não interessa tanto cara umas coisas uma das coisas que eu mais acho interessante é a questão de equipar o interior também logicamente né logicamente eu vou ter que colocar esse interior aqui ó com eu quero o banco amarelo velho tem que ser mano o carro mais chamativo que tem velho esse banco aqui ó esse marrom né mano eu acho que fica mais interessante em carros de luxo em carros esportivos como a Lamborghini tem que ser cor chamativa velho vamos colocar aqui giallo tal tá um amarelo por dentro pra ficar tapa na cara mesmo e dá pra trocar até o preto mas o preto eu vou deixar preto também senão fica too much né galera duas tonalidades que mano incineram o painel inteiro aí eu acho que já fica too much vamos lá carrega aí pra nós por favor deixa eu ver como que vai nossa ficou tapa na cara demais pelo amor de deus galera ficou um absurdo dá pra escolher aqui ó o banco né e o nossa olha esse banco tem sports seats e tem um Corsa Tex Pack mano que que é isso deixa eu dar uma olhada aqui eu quero mais cabuloso também galera deixa eu dar uma olhada nisso daqui velho aí dá pra colocar também o Full Electric só que quando você coloca esses esses bancos de competição você perde as configurações elétricas né aqui é tudo em fibra de carbono ó é óbvio que é volante em fibra de carbono porta em fibra de carbono banco em fibra de carbono deve ser caríssimo esse opcional caríssimo tá isso aqui é o tapete detalhes em carbono equipamentos tá aqui ó aqui já tá habilitado passenger display pra você ter o display do passageiro mano tem que ativar isso daí isso é legal demais tá Faber Sound System mano vamos colocar um RGB aqui também pra ter luz RGB dentro do carro acho que fica legal né galera já um carro desse aqui tem que ser chamativo mesmo né tá esse aqui porta copa aí também não tem tanta necessidade agora deixa eu ver aqui velho full assisted packet olha park packet mano garagem indoor opening preparar ah não é tudo padaras velho eu achei que seria equipamento tipo a Porsche a Porsche você pode colocar um tanto de coisa velho um tanto de coisa mesmo de equipamento tipo vibro em policarbonato tetra em fibra de carbono essas opcionais não estão disponíveis aqui por exemplo né tem kit de emergência proteção de filme para os vidros né garantia né para bateria e tudo mais mas eu achei que teria mais coisas galera só que esse seria a minha lamborghini terminado desse jeito aqui velho interior amarelo mano o exterior em laranja ou vermelho porque meu amigo tem que ser chamativo mano se fosse para colocar a cor que eu queria mesmo só que eu fico um pouco com medo da revenda seria aquela aquele roxo que na minha opinião é a cor mais bonita eu vou colocar ele aqui cara eu não vou me aguentar não deixa com o roxo mesmo porque esse carro o Viola Pacify é a cor mais bonita da lamborghini na minha opinião deixa aí nos comentários o que vocês acharam pinça de freio amarelo com interior amarelo tapa na cara da sociedade e vamos ver agora o ronco do carro né galera não é lamborghini sem ter ronco vamos dar uma olhada como que ficou esse ronco agora se continua como sempre foi ou se perdeu a essência com os motores turbo é velho o ronco do carro ainda tá legal mas claro não vai ter ou não dá pra ter tudo na vida né galera você tem mais potência que os motores turbo mas nunca vai ter o mesmo ronco do motor aspirado então era isso deixa nos comentários o que vocês acharam desse carro maravilhoso esse sim é a minha lamborghini preferida até agora gostei demais do carro tanto visualmente quanto da questão técnica do carro quero saber a opinião de vocês antes de mais nada já vai deixando aí o seu like já vai se inscrever no canal ativando as notificações no sininho pra não perder nenhum conteúdo muito obrigado pelo apoio muito obrigado mesmo por tudo e eu aguardo vocês no próximo vídeo galera fui e aí Legendas por TIAGO ANDERSON